Dá lá a tua arma então. Já não. Filha da puta. Filha da puta. Pauli do caralho. Pauli dá-me aqui um boost, Pauli. Pauli. Epa vai pra caralho, Pauli. Ok, queres boost, queres boost, anda cá. Dá o teu boost. Faz boost, faz boost, pa. Dá aquela gola, pa. Eu tô foda-se, cara. Eu tô foda-se. Olha, vai pro short, meu dia. Faltam dois gajos, aposto que eles vão fazer roteiro. E aí eles tão no B.